Pra você internauta conectado aqui na NPTV, olha quem tá aqui do meu lado, a Miss Simpatia, a Maria Paula. E ó, merecido, viu? Pra você que nos acompanha aqui na nossa cobertura especial da primeira emissora de TV online do Norte Pioneira NPTV, a Maria vai falar pra gente o seguinte, Maria, fala pra gente uma coisa, que satisfação ganhar esse prêmio, né? Ah, satisfação enorme, tô muito feliz, todos que me conhecem sabem que eu queria muito esse título, é um sonho de infância se realizando. Que bacana demais, inclusive, a gente pode acompanhar, pode acompanhar aqui na cobertura da NPTV, a torcida da família da Maria Paula, que eu quero mandar um abraço especial pro povo lá, que ó, vem em peso hoje e com certeza, não é verdade, Maria Paula? Ajudou você ali a desfilar na passarela, né? Sim, a torcida faz todo o apoio ali, tirando o sorriso da gente, todo o apoio é merecido ali.